Sônia, como é que é a história desse movimento literário aqui em Búzios que hoje já se espalha pelo mundo inteiro? Em 2008 eu idealizei na cidade esse movimento cultural, trazendo escritores e poetas que eu já conhecia para conhecer Búzios e falar sobre poesia e amor. Então nós fizemos o primeiro sarau com um grupo de amigos, inclusive com a ajuda de uma pessoa que eu gosto muito, que é o escritor jovem Marcos Sodré e o Michelangelo. Fizemos o primeiro sarau. No ano seguinte nós fizemos o primeiro encontro nacional Poetas Fazendo Arte em Búzios e Poetas é o Mundo. E daí foram seguidos, então todo ano fazendo um sarau anual. E com isso nós conseguimos trazer, assim, por eles mesmos, vir conhecer a cidade, vir participar do evento, mais de 500 escritores. Sem, assim, eu não tenho patrocínios, eles vêm por conta própria, nós fazemos os eventos, assim. Esse ano foi só nosso evento, mas normalmente nós pedimos parceria com as secretarias, para espaço na praça, palco, banners, essas coisas assim. Esse ano já teve fruto três livros. Ah, sim, eu vou chegar ao livro. Quando nós estávamos fazendo, em 2010 surgiu a ideia de fazer uma antologia, como já temos outros grupos, como o Poemas à Flor da Pele, que já estavam fazendo antologias. Então, pensamos e tal, conversei com alguns escritores, eles aderiram de imediato, e nós fizemos a primeira antologia, Poetas Fazendo Arte em Bolsos. E foi uma forma de homenagear a cidade, que me acolheu, colocando o mapa da cidade, em vez das praias, o nome dos escritores. Então, temos pessoas aqui, temos escritores aqui, estão conosco desde o início. O segundo, que foi o ano passado, nós fizemos uma foto, minha filha fez uma foto no pier, lá de Manguinhos, e ficou essa coisa linda. E agora, a nossa terceira antologia, que está sendo lançada agora, também com uma foto, só que agora do pier de Manguinhos, do centro da cidade. E esse livro está sendo lançado hoje, já está escrito para o Salão Internacional do Livro em Genebra, em maio. Parabéns! Obrigada! Agora, sem a ajuda, tá, desses escritores que estão aqui, e de todos os nossos apoiadores, eu não estaria aqui, sabe? E eu tenho, assim, muita alegria, porque esse movimento, nós descobrimos talentos, que estão aí hoje, com livros solos, estão brilhando em academias de letras, que começaram aqui, no nosso pequeno evento, aquelas sementinhas lançadas. Isso é muito bom, muito bom! Você é buziana, senhora? Sou cidadã buziana há três anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas com muito orgulho, quer dizer assim, a forma de homenagear a minha cidade. Vive em Búzios há quantos anos? Bem, vivendo em Búzios há 14 anos. Meus pais moravam aqui já há 20 e poucos anos. Meu pai é o pastor gentil, na Rua das Pedras, minha mãe era a avó carminha, que todos amam nessa cidade. Aí, adotou de coração. Ah, sim, sim. A primeira vez que eu vi a Búzios, eu me encantei. Eu me encantei com esse mar azul, às vezes verde. E o cheiro do mar, as pessoas que eram muito receptivas. E quando meus filhos viajaram, eu fiquei sozinha no Rio, então optei por comprar um terreno aqui e me fixar aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada a você pelo convidado. Eu não vou escorrer do mar.